Uma coisa pra você, os alunos são de ficção, mas às vezes pior do que os alunos são os pais. Não é? Os pais. Nossa senhora, pai de escola pública, de escola privada, independente, cada um tem... O pai de escola pública às vezes não vai, né? Você chama, não vai. Mas às vezes não vai nem nem porque não quer, porque onde ele tá não pode sair. Pode. Pode. Só online, que lá tem internet.